Hoje é 15 né, terça-feira, pela graça de Deus eu estou com o pastor Paulino, esposa, uma irmã da igreja e os filhos do pastor Paulino. É um privilégio estar aqui com o pastor Paulino, eu sempre gosto de fazer pequenos vídeos para ficar registrado, e eu agradeço a Deus por estar na casa do pastor, hoje agradeço pelo carinho, pelo amor do pastor, e eu fico feliz por ter esta porta aberta aqui no topo, e eu disse para o próximo Miltus Soares que eu ia bater foto, mas eu estou fazendo um pequeno vídeo e vou mandar para ele, esses aqui são os filhos do pastor, são todos dele? Tem um que é da irmã, qual é o da irmã? Então aqui está a casa do pastor Paulino, quero deixar bem claro porque o apóstolo Miltus Soares lá de Cariranha está vendo a família do pastor Paulino, e eu sou feliz por estar aqui, pastor. Quer dizer algo? Não, não quero dizer algo. Por que não? Mas já está dizendo aí. Não é? Só quero agradecer bastante do amor que está a fazer o querido nosso pastor Zeli, ele é homem fiel e deixa o céu de fazer, vem cumprir a palavra e diz que eu também dou a graça ao Senhor porque vem ser fonte dele e a paciência dele. Não tenho nada a dizer, quero agradecer pelo amor de Deus. Amém. Mãe, quer dizer algo? Mãe, quer dizer algo? Não. Mãe, Sara? Nada. Nada? As crianças, quer dizer algo? Não. Que não? Então, pastor Paulino, que Deus me traga aqui novamente, eu oro para o meu altar e sei que se eu estiver vivo, eu vou voltar no nome de Jesus. Amém. Um abraço, pastor.